Daí, rapaz, a pista taparam com pedra, galhos de pau, não tinha nem como passar não. Daí, entraram pra dentro, deram uns tapas ainda no motorista. Outro fato também que você falou que Deus sempre tem alguma coisa boa em nossas vidas, eu acho que eu já passei por isso e eu acho que aquele momento pra ti foi assustador. Alguns meses atrás você acabou sendo assaltado ali com todas as pessoas da sua banda. Eu já fui assaltado e eu fiquei acho que um mês ou dois meses por aí com trauma de até ficar num lugar público, velho. Isso, rapaz, ô coisa ruim. Eu não desejo isso pra ninguém, pelo amor de Deus. Foi no 3 do Iboa, um lugarzinho perigoso ali, viu? Quem tá me assistindo aí, principalmente a galera lá do Ceará, Pernambuco, sabe o que é que eu tô falando? Ali é perigoso, com força. Como é que foi a cena, Francisco? Rapaz, não, a gente vinha de boa na estrada, só que sabe como parece que Deus dá um toque na gente, sabe, vinha todo mundo acordado, ninguém dormiu. Tava todo mundo de boa conversando, aí lá no 3 do Iboa, você chama o 3 do Iboa. Chegou lá, o motorista aí na frente, até com o Matheus, daí, do nada. Eita, assalto. Quantos caras que era? Era uns, era dois, mas tinha mais, tinha mais, um carro do lado. Se eu não me engano, um rapaz disse que tinha mais do lado de fora. Daí, rapaz, a pista taparam com pedra, galhos de pau, não tinha nem como passar, não. Daí, entraram pra dentro, deram uns tapas ainda no motorista, moído. Daí, roubaram bem uns três celulares, levaram uma bolsa com pertenças, que era do nosso guitarrista. Só sei que é uma cena triste. Levaram a JBL nossa, duas, aliás. O prejuízo foi grande, hein? O prejuízo foi grande. Mas era pior a vida do cabra, né? É, eu sei como é que é, né? É melhor o cabra estar com vida do que a melhor... Não, deixa eu levar. Isso é doido, é um perigo muito grande, né, esse negócio. As estradas em si é perigoso também, né, Francisco? É, é muito perigoso. Inclusive, tem muito carreteiro, que é sem noção, passa na contramão. Não é pra qualquer um, não. A vida é na estrada. Fora disso, fora dessa cena, assim, que aconteceu com você, já teve algo bem pior que esse, tipo... Alguma história envolvendo um caminhoneiro ali na estrada, alguma coisa do tipo, assim, que vocês quase se envolvem em um acidente? Sim, foi recentemente, rapaz. É, e foi no Pernambuco também, né? Foi no Pernambuco também. Tava a pista, a estrada em obra. Daí vinha um carro na frente do ônibus. E joga muita poeira, e um motorista sem veículo. Quando... Quando ele viu, vinha uma carreta de frente. A sorte que ele... A carreta vinha na contra? Uhum. Caramba, velho. Vinha de frente, ia pegar de cheio. Isso aí é doido, né? A vida na estrada não é fácil. Mas é o jeito, né? O cara tem que ganhar o pão de cada dia. Tem que ir. Tem que ir.